E as orações pela paz são muito importantes, principalmente neste momento de acordo entre Israel e Hamas para uma trégua nos confrontos. A boa notícia é que o cessar-fogo temporário começa amanhã pela manhã e prevê ainda ajuda humanitária e troca de prisioneiros. A negociação entre Israel e Hamas traz em esperança o coração de hadas. O marido e seus dois filhos adolescentes estão entre os sequestrados pelo Hamas. Ainda sem notícias, ela diz querer abraçar, beijar e proteger os filhos. A israelense sabe que a vida deles não será mais a mesma, que precisarão de tempo para serem curados e ter uma vida normal. O acordo palestino-israelense cita a troca de reféns do Hamas por prisioneiros de Israel. O grupo palestino diz que libertará 50 reféns se Israel soltar 150 palestinos da prisão. A negociação prevê uma pausa temporária no combate. De acordo com o diretor regional da Organização Mundial da Saúde, três quartos dos moradores do enclave fugiram dos ataques e se deslocaram para o sul da faixa de Gaza. E com isso, a população está sem acesso à alimentação, água potável e cuidados médicos. Na cúpula do G20, o presidente Lula disse que o acordo entre Israel e Hamas pode contribuir para a solução pacífica da guerra. Espero que esse acordo possa pavimentar o caminho para uma saída política e duradoura para esse conflito e para a retomada do processo de paz entre Israel e a Palestina. O Papa Francisco tem insistido pelo fim do conflito. Hoje, o Santo Padre recebeu familiares dos israelenses reféns do Hamas e palestinos com famílias em Gaza e disse que o conflito vai além da guerra para se tornar terror. De acordo com relações exteriores de Israel, a trégua no conflito começa às 10 da manhã, quando o governo espera a libertação dos primeiros reféns. Adas reza para que sua família volte para casa, mas disse que caso isso não aconteça agora, continuará lutando para ter os filhos de volta.